Dia do Guaçu no segundo box. Em German, é a reina louca. Jai Fulpo, chai voando. E vai chegando Santa Fé. Vamos à partida. Tudo pronto, todas colocadas. Impaciência de juta. Lá para fora, Jai Fulpo. Dá atenção, foi dada a partida junto à Serquintena. Best Comedy tomou a ponta, abriu um pouquinho. Ele tem um meio corpo, um corpo inteiro. Lá para fora, Jai Fulpo. Tenta a segunda colocação sobre a Índia do Guaçu, que avança por dentro. Tomou a terceira, tomou a segunda. Avança sobre a Best Comedy. Best Comedy lá por fora, Índia do Guaçu. Índia do Guaçu já entrou dominando. Vai fugindo um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Aqui por fora, juta. Passou para a segunda, lá por dentro. Ponta Índia do Guaçu, avança, avança. Acabou fora, Jai voando. Na luta pela terceira, aberta, Jai Fulpo. Pisar a seta dos 300 do vencedor na ponta, Índia do Guaçu. Um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Lá por dentro, Jai voando. Juta, lutam pela cena com Jai Fulpo. Avançando aqui por fora, na luta pela quarta, pela terceira. E vai lutar pela segunda, na ponta, Índia do Guaçu. Com três, quatro, cinco e seis cá por fora, Jai Fulpo tomou a segunda. E mais aberta, Reina Louca tenta a terceira, cruza uma faixa final. Índia do Guaçu, Jai Fulpo, Reina Louca, até a última colocação para Bass Comedy. Vitória firme e fácil, né, da Índia do Guaçu. Não deu torcida, venceu em 55, 92 e por vários corpos. Na dupla, o 8, o Jai Fulpo veio de luta.